Olá galera do Márcio Tutoriais E hoje eu vou mostrar aqui uma BMP que eu vou fazer aqui com o jogo Pest Club Manager galera Esse jogo foi lançado ontem e eu vou vir aqui fazer uma BMP rápida Pra mostrar a vocês esse jogo aqui muito bom galera E está disponível na Play Store de graça Vamos esperar aqui Vamos montar o time aqui galera Lembrando que eu já joguei ele Aí eu instalei ele e instalei de novo galera Vou mostrar a vocês aqui galera O processo dele O jogo foi lançado dia 3 de junho pela Konami E esse jogo aqui é bem atualizadinho com vários times aqui Com vários jogadores também galera Vamos aqui ó, montar o time aqui Vamos esperar aqui carregar Bem vindo ao Pest Club Manager Vou passar esse aqui rapidinho Marcar a caixinha aqui E vamos lá Nome do utilizador Lembrando que meu nome é Samuel Henrique Então vou colocar só Henrique aqui Pra ficar mais fácil Henrique Vou colocar na Jamaica galera Eu gosto muito da Jamaica Eu gosto muito da Jamaica Vou colocar Vamos ver se aqui tem a Jamaica Ou merda Argentina não Vamos lá Acho que não tem como Vamos indo aqui É por É por É por Ásia Aí vai Até agora Até a Ásia aqui Aí vai Vai por Não Síria não Vamos pesquisar aqui Bem legal galera E Oceania Taiti Não Vou com o Brasil mesmo galera Eu decidi não Vamos lá pro começo ou mesmo Vamos pro começo galera Vamos ver Vamos ver Yeah man Vamos lá Sim Eu vou com outro país Além de ser o Brasil galera Eu quero Eu quero jogadores de outro país Que tem vários jogadores de outros países também Mas eu vou com o Brasil pra mostrar a vocês que tem vários jogadores galera Envolvendo o Brasil Vamos aqui Eu fui bull demais Vamos esperar aqui agora Austrália Tá quase aqui já Aqui ó galera Pronto Aqui ó Tava pra cima galera Vamos aqui ó Jamaica Seguinte Eu vou chamar minha cidade de Vamos Já que estamos falando de Jamaica Vamos Vamos falar sobre Marley Bob Marley City galera Vou colocar Marley City Peraí Marley City E o estádio galera Eu vou colocar como O nome do meu time galera Vai se chamar Reg FC Pra Nome do estádio Não Vamos deixar Marley Stadium galera Marley Não Vamos colocar aqui Um nome diferente Bob Stadion Aqui ó galera Bob Stadion Vamos aqui Vamos esperar aqui O seguinte galera Agora vamos ao Cube Aqui ó galera Agora vocês podem escolher Aqui ó O emblema do seu time E as camisetas Tem sete opções Pra vocês escolherem O Basel Juventus Bar de Munique Schalke 04 Porto E Schalke Dornest Galera Eu vou escolher O Schalke Dornest E vamos Passar pro seguinte Galera Vamos esperar aqui Deixa eu escolher Um emblema aqui Para o nosso time Galera Vamos aqui ó Tem vários Emblemas aqui ó Galera Várias Peraí São Lourenço Tem vários Teams aqui galera Inclusive Chapecoense Figueirense Esporte Muito bom galera Isso que eles fizeram Vamos escolher aqui Cerro Esporte Os equipamentos Bem O emblema do que você vai definir Não pode escolher Separadamente galera Então não pode Vai ter que ser Online Vamos lá Escolher O que eu vou escolher O do esporte Inclusive eu não trouxe Por esporte Tô tipo Atlético Goianiense Mas não tem né Vamos lá Regue FC Galera Aí eu vou colocar A determinação aqui Vou colocar Regue Vou colocar as três primeiras Letras Do regue Vamos lá hein Vamos pro passo seguinte aqui Com base excelente O grupo foi criado Vamos lá hein Agora vamos escolher um jogador Um capitão Por exemplo Aqui ó Vamos escolher aqui Qualidade Vamos lá hein Vai ter esse tutorialzinho aqui Explicando aqui Vamos passar rapidamente aqui Vamos aqui Alguns jogadores Com tudo Com potencial Agora sim galera Aqui ó Tem Iguain Lukaku Izigne Calerron Galera Acho que eu vou escolher Acho que eu vou escolher o Lukaku Galera Não sei Hum Deixa eu ver Iguain é melhor galera Deixa eu ver aqui Iguain é melhor Então vou escolher ele Escolher Iguain Pra não ter dúvida aqui Que ele é o melhor aqui Contatar galera Essa contratação aqui É de graça Essa vai custar Vai custar nada galera Vamos lá Contratei o Iguain De graça Vamos lá hein Vou como Logo aqui da Do começo do jogo E vamos lá galera Vamos esperar aqui carregar Vamos esperar aqui carregar Vai passando aqui Vamos esperar carregar aqui Acho que vai carregar meu time galera Aqui ó Vamos aqui Emblema do esporte galera Se vocês podem ver Aí vamos Passar adiante Plano de 3 dias 5 jogos por dia Escolher esse aqui Plano de 3 dias galera Vamos lá hein galera Bônus De sessão recebido galera Bônus aqui O jogo da época O jogo é composta Por uma liga Uma taça Aí vai passando Tutorialzinho aqui galera De começo galera Do jogo Lembrando que ele é um pouquinho Grande galera Ele é 899 MB Quase 1 giga Aproximadamente E eu sugiro que você tenha um pouco de espaço Porque ele vai pedir muito espaço Beleza Então O meu celular O meu celular aqui Sobre um giga e meio Aí eu baixei ele galera Aqui ó galera Liga aqui ó galera Tem o Elagosteira CD Leganes Recreativo Poder o EVA Galera E meu time aqui ó Rega MC São 4 times só Você acha que vai jogar só 3 partidas Pra ver que ele é um campeão galera Vamos lá hein Vou assinar aqui com a Game Store galera Assinar com É vai ter que assinar com os dois galera Vamos lá hein Assinei com os dois patrocínios aqui Vamos esperar carregar aqui Hum Lembrando que ele precisa de internet galera Então Aviso pra vocês aí Ele precisa de internet As musiquinhas dele aqui é bem massa Vamos esperar carregar aqui O próximo jogo galera Vai ser contra o Lagosteira eu acho O nome direito ali Mas acho que vai ser contra o Lagosteira Não Recreativo Deu EVA galera Aqui ó E para o jogo Vamos aqui ó Inditar a equipe galera E para o jogo aqui Agora vamos montar a minha equipe galera Do menos que vai ter vários jogadores da Jamaica Porque eu escolhi o tiozinho da Jamaica Porque eu escolhi o tiozinho da Jamaica Beleza Tiozinho Eu escolhi Meu técnico Senhor da Jamaica Aqui as substituições O jogo da minha equipe Ai vamos escalar agora o Igor Galera Aqui ó Igor 87 Galera Bom hein Que isso Subscreção Aqui sempre vai ter um tutorialzinho aqui no começo Pra mostrar a vocês aqui É bem explicativo esse jogo aqui, galera Muito bom, galera, esse jogo Até agora eu gostei muito dele, né Iguain aqui Iguain Destruí esse aqui de 65 Que bom, galera Vamos aqui, ó Deixa eu editar aqui Vamos ver se a gente tem no banco Jogadores melhores que tem no além Vamos aqui Vamos aqui, ó O goleiro Esse goleiro não Vamos ver aqui Esse aqui é melhor, o Mariapa Aqui, galera Esse atacante aqui é melhor 69 79 84 70 E aí só caiu um aqui Allen Vamos ver aqui MD Vamos ver aqui Vamos ver se ele vai Não Então vai ser esse aqui mesmo O Lawrence Vamos lá, galera Vamos lá, galera Por um tapete saída Vamos começar o jogo, galera Lembrando que você não joga Você só olha o seu time E jogar Mas quando tem lances mais pro seu time, ele vai mostrar Então eu achei muito bom essa parte aí, galera Que ele mostrou muito bem as partes O gráfico deles também é muito bom É o melhor que eu já vi aqui até agora Ele é melhor que o FIFA 2015, o gráfico dele E ele não trava, galera O bom disso é que ele não trava É uma espécie de técnico, né Você vai treinar seu time como técnico Você não vai jogar, você não vai fazer nada, galera Você vai ser um técnico Vamos esperar aqui, carregar aqui a partida E vai começar, galera Pronto aqui, galera Vou jogar aqui a partida Liga, jornada 1, galera Recreativo The Web Contra Reggae FC, galera E o bom, galera Esse aqui é o único jogo, galera Que não travou o gravador Vocês podem perceber aí Que não travou o gravador, galera Isso é muito bom Até agora, né Vamos ver no jogo pra ver se vai dar alguma travadinha Mas se der alguma travadinha Então... Tá bom, galera Vamos aqui, ó Vai começar, galera Como avisei já Você não vai jogar Você vai só olhar seu time jogar, galera Também se você quiser editar Vai dar um pouco de lag aqui, galera Por causa do gravador Como vocês podem perceber aqui Só pra mostrar pra vocês aqui, ó O gráfico tá muito bom, galera Pra vocês verem aqui, ó Se vocês quiserem ir Tá na Play Store de graça Se você precisar PES É... Maneja aí Pesquisa PES Maneja Que vai aparecer aí Pra vocês jogarem, galera Quero me pegar... Não, quero não Obrigado Não... Vamos aqui, ó Aqui, galera Vocês podem editar aqui, ó Se eu te ir pro ataque Pra defesa Vou colocar no equilibrado aqui Como está Graças 2D Aqui, ó, galera Vai ter a tela preta Aí vai mudar pra aqui, galera Como vocês podem ver Você não vai ver o jogo, galera Vocês vão só ver aqui, ó Como que tá Só os lances importantes Que ele vai mostrar Aquele... Aquele começo de partida, galera Eu vou... Vou ficar aqui Até 10 minutos Que esse joguinho aqui Vai demorar muito, galera Então... Eu vou... Ficando por aqui Vamos esperar aqui Pra ver se vai ter Algum lance importante Só pra mostrar pra vocês Vamos ver aqui Vamos ver o meu jogador aí Lá Gol 1x0 1x0 Morgan, galera Não mostrou Por causa do gravador Eu acho, galera Gol 1x0 Pro meu time, hein, galera Galera Eu vou ficando por aqui, galera Se você gostou aí Deixa o seu like E inscreva-se no canal, galera Se vocês quiserem baixar Se vocês quiserem baixar Vai tá Vai tá Na link da descrição Pra vocês baixarem E se você não gostar aí E se você não gostar aí da decisão Você pode baixar na Play Store, galera E obrigado por mais um vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau